Fala, fiotes! Que tal passar o dia aí atrás de novos cultistas e de quebra ganhar um traje novo? Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos continuar com a nossa série de caça aos cultistas. E as vítimas da vez são os membros da ramificação Adoradores da Linhagem. Quando conseguirmos detonar todo mundo, teremos em mãos todas as peças do traje lendário Imortal. É um traje persa, né? Dos guerreiros mais fiéis e mortais de Xerxes. Mas antes, já assassina o like sem carinho, sem massagem. E se ainda não é inscrito, conheça o conteúdo do canal. Dá uma espiada lá e gostando, se inscreva. É um prazer que você esteja aqui conosco. Junte-se a nós. Vamos começar com esse cara aqui, meu. Melit. Galera, eu trombei com ele por engano, tá? Eu não sabia, não estava atrás de cultistas, mas vou deixar aqui a localização certinha, tá? Esse cultista, o Melit, ele vai estar em Messara, na região de Messara. Aquela última ilha no mapa, no canto inferior direito do mapa, tá? A mesma ilha que a gente enfrenta o Minotauro e também temos ali a única arena do game. Eles estão ligados, né? Bom, chegando lá, estão vendo aí esse ponto de interrogação? É aqui, meu. Tenho como ponto de referência aí essa torre de sincronia. Só chegar lá, descer o supapo gostoso e já era. Esse cultista vai dropar pra gente aí a Cinta dos Imortais, o cinturão, beleza? O próximo cultista é o Árpalos. Ele vai estar bem numa ilha pequena, né? Ao lado de Ática, estão vendo aqui? A Árpalos vai dropar as botas dos imortais. A próxima vítima da vez é a Diona. E essa cultista, ela vai estar numa missão lá nas ilhas de Citeira, por nome Eu, Diona. Só chegar lá, fazer essa missão por completa e no final você vai ter que confrontá-la. Com ela vamos conseguir o Torso, a armadura dos imortais. O elmo dos imortais vai estar em poder da cultista Zoísmi. E ela vai estar escondida aí lá nas montanhas da Macedônia. Tá aí a localização. Por fim, teremos que matar aí a última cultista por nome Crysis. Crysis, algo assim. É uma senhora que tá aí de posse das manoplas dos imortais. Lá na região de Argus, tá? Vamos encontrar a missão de nome A Morte Vem Para Todos. Nessa missão, uma mulher teve seu neném raptado aí e a gente vai ter que ir atrás da sequestradora. Meu, mate sem dó e a peça será sua. Prontinho. Agora com todas as peças em mãos, bora lá vestir? Galera, olha só isso aí, meu. Bem diferente do padrão, né? E bonita, por sinal. Cara, esse traje persa é muito picão. Eu, particularmente, gostei bastante. Bora ver os atributos? Vamos lá. Primeiro temos as botas dos imortais. Equipamento lendário, obviamente. 13% de dano de guerreiro. 40% de dano crítico com vida cheia. O conjunto todo vai gerar aí 20% de vida restaurada ao morrer. 2 minutos de tempo de espera. Hum, por isso o nome Imortais. Achei interessante. Não usei nada com esse entalhe ainda. Eu acho que vale a pena experimentar para ver como é que funciona certinho. A Cinta dos Imortais. 13% de dano de guerreiro. 4% de chance de ataque crítico. O Torso. Armadura dos Imortais. 13% de guerreiro também. E 20% de dano crítico. Manoplas dos Imortais. 13% de dano de guerreiro. E 16% de adrenalina por crítico. E, por fim, o Elmo dos Imortais. 13% de dano de guerreiro. 18% de chance de crítico com pouca vida. Claramente, né? Esse traje é um traje focado aí nas habilidades de dano em guerreiro. E, pra mim, que curto, né? Essa classe, né? É excelente. Excelente. Quem sabe aí montar uma build a respeito, né não? Pra finalizar, pessoal, todo esse set, né? Faltou aí a arma lendária. Que, junto do conjunto, forma aí o set completo. E ele está de posse, obviamente, do líder dessa ramificação. Que, no caso, é a Yogaste Avidente. A arma, ela é um bastão lendário, tá? Mas, chamado aí de Cajado de Asclepio. 17% de dano assassino. E 18% de adrenalina por acerto. O entalho especial converte a chance de ataque crítico pra dano. Mas, sem o crítico. Essa pilantra aí vai estar numa ilha pequenininha, galera. Lá no cantinho direito no mapa, né? Por nome aí de Ilhas Petrificadas, na região de Kilos. Ok? E tá aí, pessoal. Conseguimos o nosso cetro novo, né? O nosso bastão novo. Ele é bem peculiar, né? Por sinal. Vejam só. Ele tem uma serpente em volta dele inteiro, né? E, assim como outras armas, ele também tem, emite, né? Uma luz própria quando tá na sua mão. Eu não havia, né? Jogado ainda usando um bastão. E, particularmente, eu gostei bastante, meu. Se vocês ainda não testaram, testem. Que é legal. Tem umas variações, né? Uns combos bem bacanas também. Bom, galera. É isso aí. Aqui está a localização de todos os cultistas. E como conseguir o Traje dos Imortais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça de comentar, curtir, compartilhar com seus amigos também. E não se esqueçam que temos também um grupo de WhatsApp aqui no link, né? Da descrição do vídeo. Entra lá. Vamos trocar uma ideia. Vamos prosear bastante. E, dentre esses grupos, existe um grupo especial onde só envio notificações. Pra você que reclama que o YouTube não te avisa, faça parte desse grupo. Não é um grupo de bate-papo, né? E ali eu vou estar mandando as notificações dos novos conteúdos. Pra você não ficar escravo do sininho do YouTube. Pessoal, me sigam nas redes sociais. Principalmente o Twitter, que é o lugar onde eu mais interajo com a galera, tá ok? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Fiquem com Deus.